Nível correto, né? Então, o nível correto das caixas, que são caixas que têm lubrificação a óleo, existe um nível de óleo, e esse nível, o que acontece? Quando ele tá parado, você enxerga o óleo, e quando ele está em movimento, o óleo não fica ali, porque o óleo tá circulando por entre o rolamento. E o que acontece? O inspetor chega lá de frente pra esse visor e vê que não tem óleo, o que ele faz? Coloca óleo. Só que, qual que é o problema? Quando esse óleo é colocado nessa condição, o óleo que tá ali, o óleo que tinha que tá ali, tá em circulação, então ele fica em excesso de óleo. Quando esse óleo em excesso toca o labirinto dessa caixa, esse óleo, esse sistema, fecha como se fosse uma bomba, como se fosse escorvando uma bomba. E começa, então, o ciclo de vazamento. Por quê? Ele vai puxando todo o óleo que tá lá dentro pra fora. E aí, o cara chega lá fora, vê aquela mancha de óleo no chão, vê que o óleo que tá... ou então dispara o alarme de temperatura, porque tá aquecendo, o cara não desliga, vai lá, coloca mais óleo. Quanto? Até aparecer. E aí, esse ciclo fica eternamente. Quem ganha e quem vende óleo, né? Porque... ou então, um dia de noite vai esquentar, vai azular o rolamento e vai estragar. Então, muito cuidado com a lubrificação a óleo, sempre abastecer a caixa quando tiver parado. Nunca em movimento. Se começar o ciclo de vazamento, obrigatoriamente tem que fazer uma parada pra poder colocar o óleo correto, o volume de óleo correto, pra poder fazer com que ele funcione sem vazamento.